Fala Tanquinho, fala Tanquinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse aqui a gente vai fazer um desafio, isso é, a gente vai fazer uma dieta low carb vegetariana por alguns dias e vai mostrar pra você exatamente como a gente fez isso sem ficar com deficiência de proteína, sem ficar com deficiência de nutriente sem pagar muito caro e sem comer comida sem graça então fica de olho aqui no vídeo até o final, já deixa o seu like porque a gente vai te mostrar tudo sobre essa lista de compras o Rony lá no Brasil mostrando a lista de compras dele, suplementos, coisas que ele usou quanto ele pagou nas coisas, eu aqui em Portugal fazendo a mesma coisa e você vai ver como é possível ter uma dieta low carb vegetariana saudável e muito, muito gostosa todas as informações que a gente vai passar aqui pra você o preço das coisas, os macronutrientes, as proteínas das coisas, vitamina, mineral tudo vai ficar num PDF muito bacana que a gente vai deixar pra você baixar depois que terminar de assistir o vídeo então o meu conselho sincero é que assista até o final agora o Rony vai falar quais são as regras que a gente vai seguir nesse desafio enquanto eu vou montando a minha mesa de compras pra te mostrar o que vai ter nela agora eu vou falar as regras do nosso desafio low carb vegetariano pra começar, estão proibidos todos os tipos de carne carne bovina, carne suína, carne de frango mas eu sei que alguém vai perguntar mas senhor tanquinho, pode comer peixe? peixe dá em árvore? Não, então não pode também peixes são animais e portanto estão proibidos no nosso desafio vegetariano por outro lado a gente vai optar por seguir uma linha ovo lacto vegetariana ou seja, além dos vegetais, também estão liberados os laticínios e os ovos a proposta é seguir essa dieta incluindo ovos, laticínios e uma porção de vegetais por 5 dias eu e o Guilherme vamos seguir por 5 dias e nós vamos mostrar pra vocês ao final de cada dia o que a gente comeu nesses dias se a gente sentiu algum tipo de dificuldade e o que a gente tá achando ou seja, vai ser como que um reality show que a cada dia a gente vai passar pra você como foi o nosso dia além disso, é um desafio low carb também portanto a gente vai limitar a nossa injeção de carboidratos até no máximo 100 gramas de carboidratos líquidos por dia mas a ideia é sempre ficar abaixo disso além disso, nós também vamos passar o custo da nossa alimentação pra você ter uma ideia aí de mais ou menos quanto que a gente gasta, tá certo? então vamos lá, o Guilherme vai começar mostrando o primeiro dia dele bom, essas aqui são as minhas compras iniciais pra dieta não acho que vai dar pra uma semana de desafio provavelmente vou ter que fazer outras mas já queria mostrar como que eu me preparei então eu tô aqui cheio de nota fiscal também o preço das coisas depois eu vou deixar tudo planilhado e bonito pra vocês no PDF que eu mencionei essa é uma dieta ovo-lacto-vegetariana não é uma dieta vegana nem vegetariana estrita eu vou mostrar alguns alimentos que eu considerei que seriam muito, muito úteis como fonte de nutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos pra essa dieta low carb então vou começar aqui da esquerda pra direita vou falar alguns alimentos que eu comprei minha principal fonte de proteína vão ser os queijos e os ovos assim como na dieta de muita gente ovo-lacto-vegetariana aqui eu comprei queijo fresco que é bem rico em proteínas e baixos carboidratos eu também comprei iogurte grego esse baldinho aqui tem 1kg de iogurte grego comprei skir que é um primo do kefir, é um probiótico e o legal desses alimentos que são fermentados também é porque eles são ricos em vitamina B12 por causa das bactérias não são super ricos, mas eles já ajudam a suprir um pouco desse aporte de nutrientes eu também apostei em vários tipos de queijo aqui eu tenho um queijo que é um queijo dos Açores aqui eu tenho queijo brie aqui eu tenho queijo flamengo fatiado e aqui eu tenho queijo parmesão em lascas para temperar sopas, cozidos, prato de comida e deixar tudo mais gostoso é importante notar, quando for falando dos preços que nada disso é muito caro eu comprei essas coisas porque em Portugal elas não são caras 200g de queijo brie eu paguei 99 centavos esse balde aqui de iogurte de 1kg eu paguei 2 euros aqui em 800g de queijo flamengo eu paguei 3,50 mas no Brasil tem outras opções, você vai ver na mesa do Rony, fica assistindo enquanto isso eu também quero te falar dos ovos aqui eu comprei ovos biológicos o que quer dizer é o seguinte, eles são ovos orgânicos então, pelo menos segundo a caixinha são ovos de galinhas criadas em modo de produção biológico respeitando todas as normas de bem-estar animal eles são mais caros, eu paguei 2 euros em cada pacotinho de meia dúzia é mais que o dobro do normal, mas eu achei que vale a pena pelo espírito aqui do desafio e pretendo comer ovos biológicos aí nesse desafio vegetariano porque né, trata melhor os animais então vamos falar agora de alguns outros alimentos eu comprei aqui café, eu costumo comprar sempre e tomar sempre só pra mostrar um pouco mais dessa lista de compras eu comprei azeite como uma fonte de gordura muito boa pra temperar e também pra cozinhar eu não queria usar manteiga e obviamente também não ia usar banho por exemplo, então eu resolvi usar o azeite como gordura pra cozinhar se você acha que não é saudável, então você pode colocar alguma evidência científica provando isso aqui embaixo, porque a gente já tem um texto que fala que é se você tiver dúvida, comenta aí do azeite, pergunta que eu vou te mandar o link então vamos lá, agora de vegetais a gente tem aqui um monte de tomate fresco que eu comprei e eu já lavei, estão aqui bonitinhos no prato de resto, eu resolvi ser muito preguiçoso porque eu queria mostrar que a dieta low carb vegetariana é muito prática e pode ser seguida mesmo por pessoas que não tem tempo de ficar cortando, cozinhando e preparando as coisas então eu apostei muito em coisas já prontas, já lavadas e coisas congeladas eu vou te mostrar aqui eu tenho um espinafre congelado, aqui também que eu vou comer bastante aqui tem brócolis essa aqui é uma métrica de couve-flor, brócolis e cenoura aqui tem feijão verde, a famosa vagem aqui tem couve de bruxelas aqui tem uma salada já lavada que eu vou comer hoje ou amanhã porque estava na promoção, acho que ela estraga amanhã e aqui tem uma mistura já pronta para a sopa só tacar na água e esperar um pouquinho que vai ficar pronto então você pode ver que são opções todas muito práticas você vai ver como que eu vou usar para combinar todos esses alimentos aqui talvez mais alguns se eu comprar para fazer pratos muito gostosos, saudáveis e claro que caibam nos meus nutrientes do dia e também comprei algumas outras fontes de gordura naturais que podem ser interessantes aqui tem amêndoas aqui tem nozes e aqui tem castanha do Pará todas essas oleaginosas são boas fontes de micronutrientes como selênio, manganês e muito mais então esse é o básico para começar a semana agora eu vou te falar dos suplementos que eu vou utilizar os vegetais são muito ricos em nutrientes como qualquer pessoa vegetariana vai gostar de falar para você então eles conseguem prover muita, muita coisa que a gente precisa como magnésio, ferro, cálcio, selênio, potássio muita coisa está coberta aqui nesse espectro de folhas e vegetais baixos em amido você não precisa comer um monte de carboidrato para ser saudável o único suplemento que eu vou utilizar é a vitamina D a vitamina que eu tenho aqui em cápsulas vem na forma D3, o colecalciferol que é mais bem utilizado pelo corpo e não é uma adição na minha dieta eu já suplemento com vitamina D sempre, eu já faço isso há vários meses fiz exame de sangue depois de começar a suplementar e algumas níveis estavam no normal, na parte baixa, mas no normal justamente porque o suplemento sem o suplemento provavelmente estariam muito piores então eu não vou parar de tomar esse suplemento aqui durante esse desafio eu não vou usar suplementos de proteína eu pretendo comer pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso e pretendo ser low carb ainda assim e obter meus nutrientes e dos alimentos a ideia é mostrar para você que é possível sim um outro suplemento que muitos vegetarianos precisam suplementar especialmente veganos, vegetais estritos também, muitos deles é a vitamina B12 a vitamina B12 só está presente em alimentos de origem animal como aqui tem alguns alimentos de origem animal como os queijos e ovos e iogurtes fermentados, derivados do leite enfim, laticínios eu não vou suplementar além disso, esse é um desafio de curto prazo então eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer na minha vitamina B12 em 7, 10, 15 dias porém, se eu fosse adotar uma mudança vegetariana, estrita ou vegana como estilo de vida, eu faria questão de falar com o meu médico em testar esses níveis antes da mudança e ao longo do tempo também aliás, antes de fazer qualquer mudança fale com o seu médico já falei tudo isso agora vamos ver o que eu vou comer nesse primeiro dia e daí eu vou te dar o relatório dia a dia o rolê também e aí você vai vendo como que você pode incorporar nossos erros e acertos para fazer uma dieta vegetariana low carb de muito sucesso e é hora da nossa primeira refeição do dia eu montei esse pratinho bonito para ficar bonito mas eu vou comer igual um mobrinho por quê? porque eu estou aprendendo também como é que faz o estilo alimentar estou focando na praticidade então eu vou falar o que eu fiz aqui tem três ovinhos fritos temperei eles com sal, pimenta e orégano aqui é o que rendeu o meu um quilo de brócolis isso mais aqui do prato e vou comer, usar tipo de molho esse queijo fresco batido aqui no brócolis vou comer mais do que isso vou comer brócolis até a saciedade usar o queijo fresco como um molho mesmo um tempero tacar um pouquinho de alho em cima também um alho desidratado que eu comprei que eu sempre uso aqui em casa e essa é a primeira refeição e você vai ver a maioria dos próximos dias que eu faço duas por dia um almoço e jantar se eu fizer algum lanche se eu fizer algum outro tipo de coisa inventar algum pré-treino alguma coisa assim eu aviso pra você também então vamos lá bom apetite te vejo no jantar e aí eu mostro também todos os nutrientes do dia e o custo disso pra você e agora a gente vai pro jantar a minha segunda e última refeição desse primeiro dia de low carb vegetariana então você pode ver aqui no prato tem um monte de brócolis que é o que sobrou do almoço eu não comi todo aquele um quilo de brócolis no almoço na verdade viram uns 800 gramas depois de feito não comi tudo o que sobrou tá aqui comi até ficar saciado e aqui eu peguei 450 gramas de espinafre e cozinhei deu uns 360 mais ou menos depois de feito eu fiz simplesmente com um pouquinho de alho e azeite e aqui tem seis ovos daquele orgânico frito eu cobri com queijo flamengo e tá um cheiro maravilhoso de queijo fritinho com um orégano em cima tá cheiro de pizza então eu vou falar pra você eu acredito que vou ficar satisfeito comendo tudo isso né então o total do dia tá aparecendo na sua tela agora deu mais de dois quilos de comida entre o brócolis o espinafre meio quilo de queijo fresco nove ovos e 80 gramas de queijo flamengo e deu um total de 6,24 euros pra você ter uma noção 6 euros 7 é o preço que você paga em uma refeição num restaurante e nessa refeição com certeza não vai vir tanta comida quanto eu comi hoje também não vai vir os macros que você deseja né aqui eu tô comendo mais de 140 gramas de proteína por dia conforme tá aparecendo nessa tela também que é o que eu me propus duas vezes o meu peso tô comendo menos de 100 gramas de carboidratos digeríveis e tô comendo bastantes gorduras boas então é isso aí esse foi o primeiro dia eu vou falar pra você que eu achei bem fácil foi bem gostoso eu comi muito ovo como você viu eu ainda não enjoei eu gosto pra caramba de ovo vamos ver como é que vai ficar nos próximos dias fica ligado aqui no vídeo então agora é hora de eu mostrar a lista de compras que eu fiz aqui no Brasil eu vou começar falando dos vegetais então lá na feira tem uma feira aqui perto de casa que tem uns preços muito bons eu fui próximo a uma hora da tarde na feira e saiu cada pacotinho desses saiu na verdade seis pacotinhos por cinco reais então deu pra comprar bastante coisa aqui na minha mão eu tenho quiabo tenho pepino tenho aquela pimentinha cambuci que é tipo um pimentão pequeno tenho abóbora já cortada e descascada tenho tomate cebola aqui vagem torta um repolho eu também comprei esse morango lá e já tá lavado e comprei também coco o coco tava saindo por sete reais já descascado e com água dentro por incrível que pareça e foi sete reais o coco descascado não é tão barato mas eu acho que é uma opção legal de fruta pra quem gosta de fruta é uma opção bacana de lanche também que você pode levar com você um potinho com algumas fatias de coco pra comer durante o dia se você gosta de lanche e também comprei aqui shimeji shimeji branco isso daqui não foi na feira foi numa loja de produtos japoneses que tem aqui perto de casa e um quilo que é o que tem aqui na minha mão saiu por dezessete reais eu achei um preço bem bacana tá certo que esse não é um vegetal mas é um cogumelo é comido numa dieta vegetariana é comido numa dieta low carb também e eu gosto bastante então eu decidi adicionar pra ter mais variedade na dieta além desses vegetais que estão aqui em cima tem mais coisa lá no forno porque eu comecei a cozinhar eu tinha esquecido de gravar a parte da lista de compras aí eu lembrei então aqui tá o que eu ainda não cozinhei e tem mais coisa lá no forno é na verdade isso daqui é pra uma semana de desafio então por isso que tem bastante vegetal eu sou uma pessoa que come bastante também então é por isso que tem bastante coisa é claro que você pode adequar pro seu apetite pra sua realidade e basicamente na feira tudo aquilo que não é fruta tá permitido e dentre as frutas tem como eu falei o morango o coco e tem também o abacate que eu comprei e fiz maionese e você vai ver eu comendo essa maionese nos próximos dias em alguma das minhas refeições agora você pode ver o que eu tô cozinhando tem outras coisas que eu comprei na feira como por exemplo essa couve que já veio picada esse espinafre que eu já lavei e também aqui nós temos berinjela e pimentão e agora que eu falei dos vegetais eu vou falar dos laticínios eu tenho aqui queijo parmesão ralado que é gostoso pra você temperar alguma salada por exemplo ou mesmo pra fazer algum tipo de receita e eu vou fazer receitas também nesse desafio eu vou mostrar pra vocês são opções locales vegetarianas comprei aqui queijo mussarela que é muito bom também pra pôr com ovos cobrir ovos fritos fazer omeletes aqui tem requeijão que também vai muito bem pra rechear as receitas que eu vou fazer e também pra pôr em ovos mexidos omelete enfim aqui tem um queijo branco tipo frescal esse daqui é um queijo zero na verdade eu não costumo consumir isso no meu dia a dia só que como é um desafio local e vegetariano eu decidi comprar esse queijo pra inovar pra mostrar pra vocês outras opções e como o Guilherme mostrou queijos que tem bastante lá em Portugal que são comuns em Portugal eu quis mostrar um queijo que é comum aqui no Brasil que é o queijo Minas Frescal eu comprei esse daqui porque ele tem poucos carboidratos 50 gramas dele tem só 2 gramas de carboidratos então é importante sempre olhar as informações nutricionais e também por causa dos ingredientes porque ele leva poucos ingredientes ele leva leite sal coagulante pra ficar com essa textura e só então é um leite então é um queijo bem tranquilo de ser consumido você pode até conseguir comprar em alguma fazenda algum sítio que estiver perto da sua casa se você morar no interior por exemplo tem versões mais caseiras que vão ainda menos ingredientes do que esse aqui mas esse foi o que eu achei no mercado e ainda por cima estava em promoção com preço bom é claro que tem ovos muitos ovos nesse desafio aqui tem 60 eu provavelmente não vou comer tudo em uma semana mas também é sempre bom ter ovos em casa e aqui tem opções de iogurte o Guilherme mostrou o iogurte que ele consome lá tem o Skir por exemplo que é um iogurte bem gostoso tem lá em Portugal tem um preço bom é bem proteico e bem low carb só que aqui no Brasil a gente tem que tomar cuidado com os iogurtes porque nem todos eles são low carb na verdade a maioria deles não é low carb então a opção que eu costumo consumir é essa opção são os iogurtes naturais você pode optar tanto pelo integral quanto pelo desnatado aqui eu estou com a versão desnatada ela diz que tem cerca de 7,8 gramas de carboidratos na embalagem só que eu acredito que seja menos porque parte desses carboidratos são fermentados para fazer o leite virar iogurte certo? então provavelmente aqui não tem nem 5 gramas de carboidratos é bem pouco por outro lado tem 6 gramas de proteína então é uma fonte de proteína interessante e também é gostoso como uma sobremesa você pode comer com os morangos você pode comer com oleaginosas que é uma coisa que eu costumo fazer com cacau em pó com canela enfim cada pessoa prefere consumir de um jeito e o Guilherme mostrou na lista de compra deles o iogurte grego que lá em Portugal tem um iogurte grego bem barato que vende em potinhos de 1 kg eles são bem low carb e é uma opção super interessante de proteína para uma dieta low carb vegetariana só que você tem que tomar cuidado porque aqui no Brasil os iogurtes gregos são todos cheios de carboidratos cheios de açúcar eles não são uma opção se você está aqui no Brasil hoje eu achei uma coisa que eu nunca tinha visto no mercado por coincidência que é o iogurte grego protein ele tem mais proteína que o iogurte grego normal e menos carboidratos eu vou falar para vocês o que está escrito aqui em 130 gramas que é uma embalagem ele tem cerca de 8 gramas de carboidratos 7,5 gramas de carboidratos então é aceitável também e o mesmo que eu falei para esse iogurte é válido para esse provavelmente parte desses carboidratos foi fermentado para virar o iogurte por outro lado ele tem 13 gramas de proteína nessa embalagem então quer dizer ele tem mais que o dobro de proteínas desse aqui é uma opção interessante tem um sabor diferente provavelmente esse iogurte é mais gostoso do que esse até porque esse daqui não é não é feito só com dois ingredientes que nem esse esse daqui leva outras coisas como amido modificado que não é um ingrediente muito interessante a gente não vai querer comer isso sempre ele leva estabilizante também então a gente não eu acredito que você não deve basear sua alimentação em nenhum dos dois iogurtes mas muito menos nesse e também você não vai querer comer esse iogurte sempre porque ele custa 4,60 esse potinho que eu achei um preço bem salgado para um iogurte que você que você come em uma refeição de uma vez por outro lado esse daqui você encontra às vezes por 1,20 1,30 eu paguei 1,50 então você consegue consumir 3 desse no lugar de 1 desse mas eu queria mostrar para vocês que a única opção de iogurte grego disponível que é low carb aqui no Brasil é esse daqui e aqui tem outras duas coisas extras que é palmito que eu vou usar para rechear o pastel de forno que eu vou fazer durante esse desafio e também é gostoso para pôr em omeletes eu gosto bastante de palmito e omelete e aqui tem macarrão de conjac eu já falei em um outro vídeo sobre opções de macarrões low carb mostrei lá esse macarrão conjac e eu vou aproveitar que ele é uma opção low carb vegetariana e vou encaixar ele durante o desafio está certo que ele não é uma opção das mais baratas mas se você quiser diversificar em uma das suas refeições o macarrão conjac é uma opção super válida super bacana e super gostosa também então chegou a hora do jantar agora e eu vou aproveitar esse momento do jantar para falar tudo que eu comi ao longo do dia vou passar para vocês também o quanto custou a minha semana low carb vegetariana e também os macronutrientes do meu dia está certo? de manhã eu consumi um iogurte desnatado com um pouco de albumina como você pode ver aqui nessa foto que está aparecendo já no almoço eu consumi uma porção de feijão 5 ovos cozidos 60 gramas de queijo minas frescal um pouco de tomate um pouco de vagem cozida depois do almoço de sobremesa lanche da tarde eu consumi um iogurte grego protein que é aquele que tem mais proteína que eu expliquei para vocês com morangos e coco e agora é a hora do jantar eu fiz esse pastel de forno low carb que é uma receita que tem aqui no canal é só você pesquisar por pastel de forno low carb senhor tanquinho que você vai achar ele está recheado com palmito e requeijão a massa dele é feita a base de mussarela e farinha de amêndoas aqui eu tenho berinjela cozida o antepasso de berinjela do senhor tanquinho que a gente também já ensinou a fazer é só pesquisar antepasso de berinjela senhor tanquinho que você acha essa receita e aqui eu tenho uma salada que eu inventei agora misturei várias coisas aqui tem dois ovos tem também meio pepino fatiado tem um tomate fatiado tem um pouco de palmito e um pouco de requeijão temperado com salsinha e cebolinha que é o mesmo recheio que eu usei nos pastéis então aí eu peguei e misturei tudo aqui para fazer uma salada um pouco diferente um pouco incrementada tá certo? então como vocês perceberam o que eu vou anotar as quantidades e que vão entrar no cálculo dos meus macronutrientes são basicamente as coisas que são realmente calóricas como basicamente os ovos os queijos e os iogurtes eu não vou ficar anotando aqui a berinjela que aqui deve ter 100 gramas de berinjela cozida eu não vou ficar anotando essas minúcias até porque aqui não tem praticamente nada de caloria tem um monte de fibra um monte de micronutriente então eu acho que não vale a pena entrar nesse nível de minúcia nesse nível de detalhe vai dar muito mais trabalho e no final das contas não vai mudar quase nada do resultado com certeza você não consegue emagrecer não é por causa do excesso de berinjela ou de tomate ou de pepina tá certo e falando agora de gastos eu gastei para comer durante 5 ou 6 dias cerca de 55 reais na feira então quer dizer dividido por 5 dias dá 11 reais por dia mas provavelmente isso daí vai dar para 6 dias e não só 5 e também gastei no mercado mais cerca de 70 reais incluindo queijos iogurtes e esse 55 de feira já inclui os ovos também então quer dizer 120 reais para comer por pelo menos 5 dias se for para comer por 6 dias sai cerca de 20 reais por dia não é caro para você comer saudável é claro que esses preços variam bastante de região para região eu estou passando os preços de São Paulo a feira aqui tem os preços muito bons na feira que eu faço talvez você não encontre preços tão bons perto de onde você mora por outro lado o mercado em São Paulo não é tão barato assim quanto em outros lugares então aí você vai dosando você pode escolher os vegetais que estiverem mais baratos é claro por exemplo agora no momento da gravação desse vídeo não é época de brócolis então eu não peguei brócolis porque ele está um pouco mais caro mas tem outros vegetais como a berinjela que estava bem barata eu já falei no início do vídeo saiu 6 pacotinhos de vegetais por 5 reais no momento do final da feira é só você escolher bem você tem coisa de bastante qualidade então é isso esse foi meu dia eu vou falar os macronutrientes agora totalizou cerca de 71 gramas de carboidratos cerca de 103 gramas de gordura e 142 gramas de proteínas então quer dizer ficou com bastante proteína mais de 2 gramas por quilo que eu peso atualmente 56 quilos então aqui tem bem mais que 2 gramas por quilo de massa corporal e isso daqui tudo totalizou entre 1700 e 1800 quilocalorias eu estou atualmente numa dieta que não é de emagrecimento porque se fosse de emagrecimento por meu peso seria menos que 1800 calorias é aí alguma coisa estou na manutenção meio que tentando ganhar massa muscular sem ganhar muita gordura então por isso desses números e eu vou testando os números talvez se necessário eu vou aumentando mas nessa semana do desafio eu vou manter essas 1800 calorias tá certo e é isso aí amanhã eu volto para falar mais sobre como foi meu dia por enquanto o primeiro dia foi tranquilo delicioso gostoso fácil de comer não passei fome também então acredito que não vai ser nada complicado fala tanquinho e tanquinha segundo dia hora do almoço esse é o meu pós treino eu acabei de chegar da rua da academia eu estou morrendo de fome eu só tomei um café um cafezinho preto antes de treinar é o meu café da manhã o que tem a vantagem de ser muito prático de dar energia de deixar minhas manhãs mais produtivas e de ter que gravar só dois vídeos por dia e não três mostrando as reflexões então vamos lá eu estou morrendo de fome eu estou morrendo de preguiça eu não quero nem fritar ovo o que eu vou fazer vou fazer uma super salada então aqui eu tenho 150 gramas de salada já lavada ela tem vúrgula alface frisada baby leaf verde e roxa então eu vou usar essa salada aqui legal agora eu peguei aqui mais ou menos meio quilo de tomate de 520 gramas eu pesei porque eu estou notando todos os nutrientes da dieta para você e vou colocar na salada também cortei os tomates rapidinho coloquei alguns aqui e os outros eu vou colocar depois de colocar a nossa fonte de proteína que é o skir o skir é um laticínio tem bastante proteína eu vou colocar os nutrientes todos no final do dia mas é legal você saber que se você não tiver skir eu nunca vi no Brasil por exemplo você pode usar outros alimentos como por exemplo o queijo cottage que é mais fácil de encontrar dentre outros o importante é você fazer as adaptações que você quiser aqui eu estou criando algumas restrições do tipo eu nem quis cozinhar agora e não estou usando suplementos de proteína então eu estou usando o skir você vai adaptando para a sua realidade e o Rory com certeza vai mostrar outros menus eu estou tentando fazer essa dieta o mais prático possível então o skir que eu já comi algumas vezes no passado ele é azedinho ele é gostosinho vai ficar tipo molho na nossa saladona aqui e eu vou colocar ele sobre todo esse enorme prato essa enorme travessa de salada e agora para completar o super saladão vou colocar o restante do tomate e aqui algumas oleaginosas eu separei aqui 20 gramas de castanha do Pará 10 gramas de nozes e 20 gramas de amêndoas então vai ser essa minha refeição esse super saladão olha como foi fácil de fazer foi super rápido não teve que cozinhar nada olha como ficou bonito e agora eu vou temperar com sal azeite e pimenta e vou comer tem fonte de proteínas é baixa em carboidratos tem gorduras boas das oleaginosas e vai ter do azeite também é isso aí bom apetite chegou a hora do jantar aqui está meu pratinho parece pouco mas tem mais de 1 kg de comida aqui eu pesei eu cozinhei 400 gramas de couve de bruxelas congelada mais 450 gramas de espinafre e fiz um omelete aqui com 5 ovos e 50 gramas de queijo é isso aí os macros do dia estão aparecendo na sua tela agora e até o momento foi muito fácil seguir a dieta está sendo bem tranquilo e não está tão diferente do que eu vinha fazendo no caso está mudando as fontes de proteína mas eu sempre comi bastante vegetais então está bem fácil de seguir vamos ver como é que vai ficar amanhã e como você pode ver ainda nos macros na tela bati aí os mais de 140 gramas de proteína bati também as gorduras boas e fiquei abaixo dos 100 gramas de carboidrato foi bem tranquilo pelo menos é um novo dia agora eu vou jantar coloquei com todo cuidado aqui essas couve de bruxelas prato cabonito para vocês verem colocar ao redor aqui do prato mas é hora de demorá-las beleza? até amanhã chegando aqui ao final do segundo dia do desafio eu já preparei meu jantar e aqui no jantar eu vou consumir uma salada feita com repolho maioneta de abacate pepino tomate e amêndoas laminadas tá certo? e também uma colher de requeijão ela ficou muito bonita eu queria mostrar para vocês basicamente eu piquei um monte de coisa e taquei a maionese de abacate que eu já tinha feita tem a receita aqui no nosso canal é só digitar maionese de abacate senhor tanquinho que você encontra misturei tudo joguei uma colher de requeijão também então ficou como um molho ficou bem bacana eu acho que está ótimo ainda não comi e aqui também vou ter um omelete um omelete simples feito com tomate cebola palmito e mussarela ah aqui tem um pouco de palmito também 40 gramas de palmito em cada prato e aí os meus macronutrientes do dia ficaram o seguinte estão aparecendo aqui na sua tela agora em termos de macronutrientes ficou em 71 gramas de carboidratos 103 gramas de gordura e 147 gramas de proteínas então esse foi meu dia 2 atingi aí bem a meta de proteínas e para bater esses macronutrientes além desse jantar eu também tive outras refeições no dia antes de treinar eu consumi um iogurte com albumina assim como eu fiz ontem aí depois de treinar eu tive o meu almoço no qual eu consumi 5 ovos fritos com mussarela e também consumi um pouco de berinjela como vocês podem ver aí na foto e também consumi um pouco de lentilha e depois do almoço eu comi uma sobremesa no qual tinha um iogurte um pouco de coco cortado pequenininho e um pouco de morango picado também tá certo? ó, eu queria deixar claro para vocês que eu estou consumindo essa quantidade maior de proteína estou consumindo esse pré-treino à base de suplemento de proteína e iogurte porque eu estou numa fase de ganhar peso eu já estou feliz com o meu corpo então é por isso que eu estou me esforçando um pouco mais nesse ponto se você só quer emagrecer só quer ter uma dieta low-carb vegetariana tranquila não tem outros objetivos ou o seu objetivo principal é só emagrecer você não precisa se preocupar com isso não é obrigatório consumir um pré-treino eu mesmo comecei a consumir um pré-treino faz duas semanas eu não consumia antes e provavelmente dentro em breve vou parar também é só um pequeno período que eu estou testando tá calhando coincidindo com o desafio low-carb vegetariano e é bom vocês saberem que tem essa possibilidade mas não é obrigatório tá certo? é bom deixar isso claro senão vai ter um monte de gente achando que é obrigatório consumir pré-treino é obrigatório consumir um suplemento de proteína e não é tá bom? na verdade o Guilherme não consome eu não consumia e provavelmente não vou consumir em breve esse é o resumo então beleza gente? bom, esse foi o final do segundo dia foi fácil bem saboroso bem gostoso eu estou louco para comer isso daqui e a gente se vê amanhã no terceiro dia Fala Tanquinho e Tanquinha terceiro dia aqui do desafio low-carb vegetariano e eu estava vendo os arquivos eu percebi que ontem eu esqueci de falar para vocês quanto de comida deu e o custo também então ontem deu novamente mais de 2kg tá aí na sua tela ou seja novamente né menos que o custo de uma refeição na rua e é claro comendo mais de 2g de proteína por quilo comendo comida gostosa comida de verdade 2kg de comida mais que saciante e hoje eu resolvi fazer um mini desafio dentro desse desafio que eu vou ficar o dia sem comer ovos vamos ver como é que vai ser possível comer as proteínas e não comer 3 mil calorias e tudo mais e ficar saciado com tudo isso sem ovos então para começar no almoço eu vou fazer esse preparado aqui de sopa portuguesa já vem pronto vem 400g é só colocar na água temperar muito bem e eu vou comer uma soma porque está começando a esfriar aqui no porto tá certo? já te mostro como é que vai ser o resto do meu dia sopinha feita tem aqui um pouco no meu prato tem aqui um restinho na panela também pelo menos mais um prato um prato meio desses aqui tem parmesão eu adorei comer parmesão ontem tinha esquecido como é gostoso esse queijo então eu já coloquei um pouquinho aqui na sopa e totalizou 40g de parmesão e você pode estar se perguntando de onde vão vir as proteínas do meu almoço não vou comer só isso e já vou te mostrar na sobremesa ufa a sopinha foi boa ajudou a esquentar o tanquinho já está até bem saciado dela incorporar água nos alimentos como na forma de sopa por exemplo ajuda a saciedade mesmo que originalmente aquilo fosse só 400g de vegetais virou uma sopa bem encorpadinha e bem saborosa legal agora é a hora da sobremesa o que eu vou fazer? eu vou pegar aqui meio quilo de esquir e vou pegar mais uns 300g de frutos silvestres congelados vou descongelar um pouquinho deles no microondas mesmo e vou fazer uma bela mistureba aí fica tipo um iogurte grego vai ficar bem gostoso e vai me ajudar a bater as proteínas do dia já vou te mostrar como que fica e aqui está o nosso super doção nossa sobremesa altamente proteica de hoje olha só que bonito que ficou está até pesado o prato também tem 800g de comida aqui e eu vou me deliciar agora vou comer assim mesmo não tem segredo é só o esquir mais a fruta congelada sem conservante sem segredo tem fibra tem vários nutrientes bons é mó gostoso vou colocar um pouquinho de canela talvez e é isso aí te vejo no jantar fala tanquinho e tanquinha é hora do jantar e para fazer o meu jantar sem ovos eu tinha pensado em usar os cogumelos como fonte de proteína porém quando eu fui comprar os cogumelos congelados é que eu me surpreendi porque apesar daqui da embalagem dizer alto teor em proteína os fatos nutricionais são bem diferentes a cada 100g desses cogumelos aqui tem 400 quatro porções dessa eles tem 22 calorias 2.4 de carboidrato 1.9 de fibra e 1.4 de proteína ou seja cada pacote desse tem apenas 6g de proteína então eu comprei quatro pacotes então vai dar 24g e pensei poxa meu plano acabou não vai ter como bater porém tive algumas surpresas que vão fazer isso aqui dar certo primeiro a couve-flor note aqui tem 750g dela vou cozinhar tudo também e a cada 100g ela tem 2.9 então é mais que o dobro de proteína do que o cogumelo por 100g eu acho que tudo isso vai perder bastante água por isso eu vou conseguir comer tudo na refeição mas eu também vou usar o queijo e esse queijo aqui que eu tinha mostrado pra vocês na lista de compra tem duas coisas que me surpreenderam nele que eu não tinha nem reparado quando eu comprei a primeira é que esse aqui é do programa leite de vacas felizes elas vivem ao ar livre e comem erva fresca todos os dias o que é muito bom eu gostei disso é uma surpresa boa a outra surpresa é que ele é light eu não tinha nem reparado então ele tem menos gordura e mais proteína por porção cada 100g dele tem 28g de proteína que é mais 100g desse queijo aqui ou seja metade de um desses dois pacotes que vem tem mais proteína do que todos esses quatro pacotes aqui então fica aí a dica pra quem tá apostando nos cogumelos como fonte de proteína mas não tá contando não tá prestando atenção porque você pode tá aí comendo menos proteína do que você deseja então eu vou cozinhar tudo vou preparar essas coisas e aí eu volto aqui pra mostrar pra você como que ficou bom fazer esse jantar deu um pouquinho mais trabalho do que eu tinha antecipado o cogumelo ficou soltando 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 água não acabava nunca tanto é que aquele 1,6 kg de cogumelo virou só 600g do produto final tá aqui no prato e a couve-flor depois de ela ficar cozida eu resolvi bater ela com um mixer ficou tipo um arroz um purê uma mistura entre os dois uma textura intermediária aí eu cobri com aquele queijo 50% menos gordura que eu tinha falado e ele derreteu porque tava quentinha a couve-flor eu cobri com salsinha cebolinha e orégano e tá com uma cara bem boa agora e só pra eu provei um pouco desse queijo ele não é tão gostoso quanto o queijo de verdade não vale a pena esse 50% menos gordura é uma gordura saudável do queijo é claro que é bom não exagerar você come muitas muitas calorias queijo e tudo mais você não vai perder peso esse é o seu objetivo na low carb mas eu comi aqui em total 120g do queijo então teriam sido com 12g de gordura a mais por 120 114g de gordura a mais o que daria umas 120 calorias a mais também não é nada que ia me matar ou atrapalhar muito meus objetivos a couve-flor rendeu bem esses 750g dela rendeu uns 650g dela depois de preparar então aqui eu coloquei o queijo eu coloquei uns 120g dele aqui eu coloquei um pouquinho de queijo brie junto com o cogumelo e peguei também uma taça de vinho para completar o jantar os macros do dia e os custos do dia todo estão na tela agora para você você vai ver que o mais caro foi justamente os cogumelos essa fonte de proteína que de muita proteína não tinha nada mas está com um cheiro ótimo depois que eles secaram eu tive que escorrer um pouco da água porque não acabava nunca a água desse cogumelo mas depois que eles secaram ficou esse cheirinho mó bom devia ter pego um pouco de manteiga para fazer na manteiga mas mesmo assim no azeite com salzinho está com uma cara ótima está com um cheiro muito bom e agora eu vou me deliciar esses foram os aprendizados do dia para colocar o peso total de alimento do dia eu coloquei uns 600g para a sopa coloquei como se fosse 200g a mais de água então já deu 1,4kg no almoço e aqui também já tem mais 1,4kg de comida vai ser muito gostoso aqui não tem fome só tem alegria no nosso desafio low carb vegetariano amanhã tem mais gente jantar do dia 3 até aqui tudo tranquilo de manhã até aqui tudo tranquilo agora no jantar eu vou consumir 5 ovos mexidos com queijo gratinado em cima está uma maravilha eu tenho que comer logo porque se esfria não fica tão gostoso e aqui eu fiz de novo uma salada com maionese de abacate tomate pepino mexi bem está uma delícia ontem eu comi hoje eu quis repetir a dose porque tinha que acabar com a maionese de abacate para ela não estragar também e no almoço eu comi ovos cozidos de novo porque eu estava com pressa eu já deixo sempre ovos cozidos de antemão na geladeira para esses momentos com pressa que é só descascar e aquecer super prático assim como os ovos mexidos que também são super práticos de fazer é só quebrar misturar o que você quiser aqui no caso eu misturei com salsinha cebolinha pimenta calabresa e depois você fica mexendo por cerca de 2, 3 minutos eu disponho ele no prato antes dele estar totalmente duro porque ele termina de cozinhar no próprio prato e é importante você comer logo e hoje à tarde eu não fiz uma sobremesa como eu fiz nos outros dias mas eu vou fazer agora depois dessa refeição iogurte com morangos que é uma coisa maravilhosa ajuda a completar as proteínas e também tem as vitaminas do morango então é isso agora vocês podem ver aí na tela a minha alimentação do dia item por item mais os macronutrientes e as calorias tá certo? hoje que é o dia 3 meu café da manhã para variar foi composto por um iogurte desnatado e 35 gramas de albumina mas eu aproveitei para incrementar e coloquei também um pouco de coco fatiado isso totalizou cerca de 36 gramas de proteína em 256 calorias já no almoço eu comi 5 ovos cozidos novamente porque eu estava com pressa 200 gramas de lentilha 60 gramas de queijo minas frescal e uma colher de sopa de azeite por cima disso tudo além é claro de algumas folhas como você viu na foto folhas espinafre, couve e berinjela que eu não computei aqui e no jantar eu consumi 5 ovos na forma de omelete com 60 gramas de queijo mussarela 25 gramas de maionese de abacate e 200 ml de vinho mas o jantar também teve uma sobremesa eu comi morangos com iogurte tudo isso no dia somou cerca de 76 gramas de carboidratos 89 gramas de gordura e 141 gramas de proteínas o que totalizou cerca de 1790 calorias e eu volto logo depois do Guilherme para contar como vai ser meu dia 4 Fala Tanquinho e Tanquinha mais um dia aqui do nosso desafio e vou começar fazendo algumas observações que eu achei importante compartilhar com vocês a primeira é que se você baixou o PDF grátis que tem o resumo das refeições dos nutrientes tudo você vai ver que alguns dias como por exemplo ontem tem muito menos informação nutricional parece que está muito mais deficiente de nutrientes do que em outros isso em parte é porque ontem eu não comi ovos que é um alimento nutricionalmente completo mas não deveria acontecer porque eu comi muitos laticínios então por que é isso? é porque conforme está aparecendo na sua tela agora quando a gente come comida de verdade já está tudo muito bem catalogado quais nutrientes conhecidos pela ciência estão presentes nela e quais não estão já quando você usa um produto que é industrializado vem com rótulo vem em uma embalagem como por exemplo os queijos a gente só tem a informação que o produtor forneceu então muitas vezes ela é incompleta e a gente fica sem saber direito que micronutrientes tem ali e não tem então eu achei importante compartilhar isso com você e a outra coisa que ontem depois daquele jantar que estava muito gostoso eu tive muitos gases eu acho importante compartilhar para você não ser pego de surpresa se resolver repetir o meu menu mas por outro lado eu também acho que se você comer menos do que eu comi 1,4 kg de comida talvez você esteja bem seguro é porque realmente foi muita fibra e a fibra em excesso pode dar gases, inxastro mesmo constipação para algumas pessoas não foi o meu caso mas pode acontecer então fica ligado agora vamos para o menu do dia então eu vou fazer uma sopa no almoço e eu vou cozinhar e comer-se 1 kg de brócolis hoje mas eu vou cozinhar agora aí metade dele eu vou usar para fazer uma sopa separei aqui alho já picado porque eu não sou obrigado a picar 120 gramas de queijo daquele queijo meio light lá preferi gastar ele na sopa do que comer puro e nata vou usar 100 gramas metade dessa embalagem e na hora de comer vou cobrir com 40 gramas de parmesão já está tudo separado e bonitinho essa receita de sopa de brócolis com queijo a gente já ensinou a fazer aqui no canal você pode procurar sopa de brócolis com queijo low carb você vai achar a nossa receita e a única diferença principal para aquela é que eu não vou usar caldo de ossos obviamente porque é um desafio vegetariano naquela lá a gente usou caldo de ossos para dar um saborzinho especial poderia usar caldo de vegetais? poderia mas eu não tenho não vou fazer vou usar água mesmo e compensar com bastante tempero e a gente achou legal trazer a receita para vocês para mostrar algumas opções de culinária que tem uma dieta low carb vegetariana na verdade essa sopa está no canal mas também está na nossa coletânea de receitas low carb vegetarianas que tem mais de 150 receitas low carb e vegetarianas algumas ovolato vegetarianas outras vegetarianas estritas veganas tem muita, muita opção tem sopa tem drink tem café da manhã tem acompanhamento tem prato principal tem sobremesa tem muita, muita coisa se você quiser saber mais no primeiro link da descrição a gente vai ficar muito feliz de saber que você se interessou por essa coletânea que a gente fez com tanto carinho bom, é isso vou cozinhar agora e aí eu volto para mostrar como ficou a minha sopa está pronta a nossa sopa ela está com um cheiro maravilhoso e o gosto também já dei uma colheradinha nela sobrou mais um pouco na panela mas meio pratinho desse olha como ela fica bonita e agora eu vou comer e depois eu mostro na hora do jantar todos os nutrientes do dia e os custos e tal você vai ver como foi barato fazer essas delícias hoje fala Tanquinho e Tanquinha hora do jantar e agora eu fritei uns ovos mas para dar uma incrementada na apresentação eu fritei eles dentro aqui de pimentões eu cortei em rodelas e coloquei olha como fica bonitinho para você servir aí eu juntei a esses 4 ovos fritos dentro do pimentão 270 gramas de tomate que está um pouquinho aqui ao redor desse e coloquei mais aqui e aqui nesse pote tem justamente os 500 gramas de brócolis do almoço que sobrou que a gente não usou para fazer a sopa mais 500 gramas de queijo fresco batido eu vou comer tudo isso esse será o meu jantar os nutrientes do dia estão aparecendo na sua tela agora o preço também e a gente se vê amanhã foi mais um dia muito gostoso barato, nutritivo, saudável e tudo o que há de bom de alimentação low carb vegetariana até amanhã encerrando o quarto dia de dieta low carb vegetariana de uma forma incrível aqui eu tenho um omelete feito com tomate, cebola, palmito e bastante queijo por cima além de salsinha, cebolinha, orégano essas coisas todas para temperar aqui eu tenho um prato de vegetais cozidos, quentes que tem quiabo, shimeji e abóbora abóbora refogada por bastante tempo ela ficou praticamente um purê de abóbora e aqui eu tenho uma salada fria eu gostei tanto da salada fria com vários vegetais picados que eu estou repetindo todo dia aqui no caso eu coloquei uma colher de requeijão em cima de meia cebola picada meio tomate meio pepino e bastante repolho além de 15 gramas de castanha de caju para dar uma crocância isso daqui tem que ficar uma delícia temperei com bastante sal e pimenta do reino então galera sal do dia eu acho que eu não estou tendo dificuldades para seguir essa dieta low carb vegetariana na verdade ela está sendo bem gostosa está com muita variedade de vegetais a única coisa é que não tem tanta variedade assim com relação às minhas fontes de proteína o Guilherme como você está vendo está mostrando vários tipos de queijo tem refeição que ele nem comeu ovo mas aqui eu estou comendo basicamente 5 ovos por refeição e eu não sei muito bem como variar isso então geralmente eu faço ou omelete ou ovos mexidos ou ovos cozidos ou ovos fritos são esses 4 tipos que eu vou variando varia o recheio no caso do omelete ou no caso dos ovos mexidos mas acaba sendo meio que essa minha fonte principal de proteína além do iogurte aqui no Brasil infelizmente só tem esses tipos de iogurte que eu falei para vocês que são low carb e lá em Portugal tem várias outras opções então assim aqui o que eu estou achando é não estou enjoado de comer ovos pelo contrário estou adorando esse tipo de omelete que eu faço acho muito gostoso mesmo estou morrendo de fome louco para comer aqui não paro de falar com vocês não estou variando muito de proteína mas os vegetais eu estou variando bastante estou adorando muito sabor e acho que lá em Portugal a dieta pode sair um pouco mais cara quando você adiciona a variedade só que você consegue variar mais principalmente no que diz respeito a iogurtes e queijos aqui no Brasil se você for sair dos queijos básicos pelo menos nos mercados aqui perto de casa se você for sair do queijo prato do mussarela do queijo frescal os outros queijos já são bem mais caros como por exemplo o gorgonzola e o brie que são queijos gostosos e que serviriam muito bem para variar na dieta então já fica um pouquinho mais difícil e tem um outro fator que está me impedindo de variar mais ainda na dieta é que como eu falei para vocês no começo da dieta eu estou restringindo as minhas calorias a 1800 calorias então se eu quisesse não comer ovos e comer mais queijos por exemplo daria também ou se eu não estivesse com uma meta de proteínas por dia por exemplo se eu estivesse numa fase se eu estivesse com bastante peso a perder se é o seu caso você pode se identificar você tem bastante peso a perder então você poderia diversificar mais por exemplo não contando as calorias se você está no começo da dieta ou então não se preocupando tanto em atingir uma ingestão tão alta de proteína aí você conseguiria sim incluir mais queijos diferenciados e talvez menos ovos se você tem problema com os ovos tá certo? então quer dizer sempre dá para ir dando um jeitinho para adequar a dieta ao seu estilo de vida ao seu dia a dia aos seus objetivos e eu aqui estou mostrando como fazer um monte de restrição ao mesmo tempo então é low carb é vegetariano é com meta de proteína e com quantidade máxima de calorias então é por isso que também acaba restringindo um pouco tá certo gente? bom espero que vocês tenham gostado desse dia vocês viram eu vou mostrar agora direitinho os alimentos que eu comi no dia que você vai ver na captura de tela também os meus macronutrientes e minhas calorias a gente se vê amanhã meu café da manhã para variar foi composto por cerca de 35 gramas de albumina mais um iogurte desnatado isso já totalizou 35 gramas de proteína muitas vezes eu utilizo cacau em pó ou canela para dar um gostinho a mais nesse café da manhã depois de treinar e tomar banho eu comi 5 ovos na verdade foram ovos fritos cobertos com queijo mussarela também comi lentilhas 200 gramas delas cozidas além de vagem torta cozida também de sobremesa eu consumi um quadradinho de chocolate 70% que dá 10 gramas e mais um pote de iogurte de 160 gramas isso totalizou 64 gramas de proteína e 49 gramas de carboidratos e no jantar que eu acabei de mostrar para vocês eu consumi 5 ovos na forma de omelete cobertos com 50 gramas de queijo mussarela e fiz aquela saladona que incluiu 20 gramas de queijo frescal 30 gramas de requeijão light e 15 gramas de castanha de caju para finalizar bem o dia eu vou tomar uma tacinha de vinho na verdade meia cerca de 130 ml isso tudo totalizou 1800 calorias exatamente em termos de macronutrientes isso ficou dividido em 72 gramas de carboidratos 94 gramas de gorduras e 151 gramas de proteínas Fala Tanquinho e Tanquinha mais um dia de alimentação low carb vegetariana só para atualizar está sendo bem gostoso e fácil fazer a dieta até o momento estou me sentindo muito bem dormindo bem tendo idos regulares ao banheiro está tudo muito legal por aqui então vou falar para você o que eu vou comer hoje como você viu ontem eu fritei o ovo naquela rodela de pimentão aí depois de tudo aquilo eu piquei um monte de pimentão sobrou uns 800 gramas depois de comer aquele então eu piquei eu vou usar parte desse pimentão hoje aqui olha que bonito que ele fica colorido e eu vou usar essa parte aqui tem mais ou menos meio quilo de pimentão aqui para fazer um super omeletão que eu vou usar 4 ovos vou usar também tomate picado no meu omeletão e vou usar o resto desse queijo aqui aquele que eu falei que tem menos gordura mas não é tão gostoso 130 gramas e mais 100 gramas desse queijo aqui que é o mais gostoso e mais gorduroso eu já separei aqui só para anotar aqui no futuro eu não vou mais comprar esse aqui não porque realmente não é tão gostoso e por 12 gramas de gordura a cada 100 você pode ter uma comida muito mais saborosa mas está comprado eu vou comer para acompanhar o omeletão vou preparar aqui 400 gramas de feijão verde que eles chamam mas é basicamente uma vagem e vai ser tudo muito simples tudo muito fácil já já eu mostro para você os alimentos prontos a comida agora está feita é muita comida já deu mais de 1,4 kg tudo que tem aqui o ovo ficou mais um ovo mexido do que um omelete porque era muito vegetal não ia dar para fazer tipo um omelete com um pouquinho de vegetal distribuído então ficou na verdade um monte de vegetal com os ovos eu coloquei uma colher uma colher e meia de nata para ele não grudar nem nada ficar um mexidão bem bom ia começar a cobrir com o queijo mas eu resolvi não cobrir tudo para você poder ver aqui que está coloridinho bonitinho cheio de pimentão tomate enfim também os 400 gramas renderam bem 350 gramas de vagem feijão verde enfim e agora vou me deliciar com tudo isso no jantar eu pensei em algo diferente uma proteína que sempre as pessoas vegetarinas me perguntam não dei um jeito de incluir aí no meu dia eu estava pensando nisso e aí eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer fica ligado bom tanquinho e tanquinha como eu não podia deixar de ser no desafio vegetariano eu vou usar as leguminosas eu vou usar no caso o feijão preto e eu comprei um enlatado porque eu não tenho o costume de comer feijão no meu dia a dia eu não tenho panela de pressão e eu acho super chato ficar cozinhando na panela normal mesmo depois de ter molhado então eu achei mais prático comprar aqui essa latona foi 85 cêntimos vem 820 gramas sendo que 520 dele depois de escorrer eu achei bacana procurei aqui entre as opções e achei uma que não tem conservantes sulfitos etc na lata tem apenas aqui o feijão preto cozido água sal plantas aromáticas e especiarias então eu vou usar aqui 320 gramas dele hoje e o que sobrar eu vou usar amanhã e a minha refeição para completar com o feijão vou comer 4 ovos e também 450 gramas de espinafre esse tipo de refeição você vai ver o prato montado já já é muito parecido com o que eu comia sempre quando eu fazia a dieta slow carb que é uma dieta que é mais baixa em carboidratos do que a dieta ocidental padrão mas não chega a ser uma dieta cetogênica não chega a ser uma dieta super baixa em cargos no caso todas as refeições da slow carb são compostas por leguminosos tipo feijão preto ou feijão normal feijão fradinho lentilha etc mais uma fonte de proteína e ela não é uma dieta necessariamente vegetariana mas ela pode ser se a fonte de proteína for tipo ovos por exemplo e um vegetal ou salada enfim então também eu vou usar o espinafre por causa disso eu comia bastante disso quando eu comecei a emagrecer antes de eu aprender mais sobre alimentação e eu perdi mais de 16kg a gente fala disso no nosso podcast 1 você pode procurar lá Sr. Tanquinho podcast 1 a gente conta a nossa história eu e o Rony eu falo desse esquema da dieta slow carb explico como aconteceu tudo tem os links tem vídeo aqui no canal também e é mais ou menos isso nessa dieta também não tem laticínios então eu comi todo aquele monte de queijo no almoço pra comer todas as proteínas do dia e não deixar nenhum pra noite porque eu queria justamente fazer uma refeição slow carb mesmo pra relembrar essa bela dieta aqui no meio do desafio vegetariano é claro sempre aí a proposta do nosso desafio então eu vou cozinhar isso aqui vou preparar e já volto aqui com o prato pra falar aqui dos nutrientes e do custo desse aqui quinto dia do desafio carb vegan a refeição está pronta temos aqui como eu falei o feijão preto junto com ovos cozidos e aqui tem aquele espinafre entendeu? isso aqui e os nutrientes do dia mais os alimentos e custos estão na tela acho que uma observação legal pra fazer em relação aos custos é que todos os dias praticamente poderiam ter ficado mais baratos se em vez de usar os ovos biológicos orgânicos eu usasse os ovos comuns ou mesmo ovos enriquecidos com ômega 3 que eu já vi vendendo por 99 centimos a meia dúzia no Lidl mercado popular daqui então já sairia pela metade do preço fica aí um jeito fácil de abaixar o custo dessa dieta eu continuei comprando os ovos biológicos porque achei que se adequa à proposta do desafio mas dei uma olhada nos ômega 3 da última vez também não comprei mais porque não precisava mas eles também são de galinhas criadas soltas e tudo mais então achei bacana talvez eu use isso pro futuro é bacana pensar da onde vem a nossa comida a gente não é só o que a gente come mas também o que aqui o que a gente come e comeu então isso quer dizer o que a nossa galinha que botou esses ovinhos comia será que ela comia uma ração industrializada ou será que ela se escava livre no solo em que tipo de solo foram criadas as plantas que a gente come a gente não consegue controlar tudo isso mas fica aí a ideia que é a gente sempre se preocupar com onde vem a nossa comida enfim uma reflexão a mais para esse final de dia e agora eu vou comer porque eu estou com bastante fome e te vejo amanhã chegando ao final do quinto dia aqui um jantar bem reforçado nessa sexta-feira aqui eu tenho abóbora cozida vagem torta quiabo e o restante do repolho que eu estava comendo como salada eu cozinhei ele está aqui também por cima aqui eu tenho uma saladona com tomate queijo branco queijo minas frescal pepino e cebola e um pouco de requeijão também e aqui um omelete com cebola tomate queijo e palmito então e o vinho que esses dias eu andei falando que tomei mas que não tinha aparecido na foto ainda agora está aqui e mais um dia como vocês viram eu repeti o almoço que eu fiz ovos fritos e repeti o jantar que eu fiz omelete mas é porque eu gosto muito desses pratos ontem eu expliquei para vocês também o motivo de eu sempre comê-los e assim se encerra mais um dia se encerra a semana eu já fiz de segunda a sexta-feira e amanhã eu vou gravar para vocês de manhã porque eu vou contar para vocês como vai ser o meu sábado que vai ser um sábado vegetariano que vai ter café da manhã reforçado e vai ter também dia do lixo vegetariano eu vou contar tudo para vocês agora vocês podem acompanhar como ficou a divisão dos alimentos e dos macronutrientes no dia de hoje conforme eu falei eu não tomei café da manhã hoje eu não fui treinar e também por isso eu não tomei café da manhã barra pré-treino meu dia começou no almoço no qual eu comi 5 ovos fritos com 50 gramas de mussarela e mais aqueles vegetais que foram vagem torta abóbora e quiabo cozidos além de tomate no meio da tarde eu fiz um lanche porque eu estava gravando a receita para o senhor tanquinho de torta de limão low carb o link está aqui na descrição e eu comi uma fatia dela aproveitei e tomei dois iogurtes com cerca de 40 gramas de albumina 20 gramas de coco finamente picado e também duas unidades de castanha do Pará já a noite no jantar eu comi 5 ovos com mais 50 gramas de mussarela 20 gramas de queijo minas frescal 30 gramas de requeijão isso para temperar aquela salada que eu virei fã e para finalizar a sexta-feira eu tomei cerca de 130 ml de vinho tinto seco isso tudo totalizou no meu dia cerca de 1812 calorias divididas em 45 gramas de carboidratos 106 gramas de gorduras e 152 gramas de proteínas Fala Tanquinho e Tanquinha sexto dia aqui do nosso desafio o almoço de hoje vai ser básico vão ser 3 ovos fritos e aqui eu separei 40 gramas daquele queijo bacana olha a gema molinha que delícia estou morrendo de fome aqui tem metade do brócolis eu fiz 1 kg novamente então aqui tem metade do brócolis mais o resto do pimentão de ontem eu refoguei basicamente isso vai ser o almoço e a sobremesa vão ser 200 gramas de frutos congelados estão aqui no potinho olha que bacana e meio quilo desse iogurte grego bacana e olhando as informações nutricionais aqui do iogurte grego a gente vê que ele é inferior ao skir no sentido de que para uma mesma quantidade de proteína o skir tem menos carboidratos ou reciprocamente para uma mesma quantidade de comida tanto do iogurte quanto do skir o skir tem mais proteína fica mais fácil atingir nossas metas mas eu comprei eu quero comer quero ver qual que é o gosto eu acho que vai ser bem saboroso e esse vai ser a sobremesa esse é o almoço e o jantar vai ser basicamente um restodontê restas de ontem esse pimentão já é o que sobrou de ontem o brócolis eu fiz agora os ovos fiz agora também no jantar eu vou comer o feijão já mostro para vocês como que vai ser esse jantar então agora eu vou comer que eu estou morrendo de fome bom apetite hora do nosso jantar continuando o sistema restodontê aqui a gente tem o feijão que sobrou de ontem mais o brócolis que sobrou do almoço mais 4 ovos que não sobrou de lugar nenhum eu fiz agora eu fiz eles cozidos deixei apenas 5 minutos e meio pava fervendo para ficar com a gema bem molinha não sei se dá para ver acho que está com muito brilho aí mas ela está bem mole até foi mais difícil descascar eles e seria uma refeição slow carb porém para dar um saborzinho a mais coloquei aqui 30 gramas de parmesão os nutrientes do dia e os custos estão na sua tela também e você pode reparar que tanto hoje quanto ontem foram os dias em que eu comi feijão foram os dias mais altos em carboidrato também o que evidencia que se você estivesse querendo fazer uma dieta realmente bem low carb bem baixa em carboidratos seria muito mais difícil encaixar o feijão em uma quantidade respeitável por dia claro você podia comer 10 gramas de feijão mas eu não conheço ninguém que faça isso no mundo real então é isso aí agora eu vou jantar e amanhã eu trago aqui pra vocês o menu do último dia do desafio low carb vegetariano estou preparando uma coisa bem bacana espero que vocês gostem e é isso aí até daqui a pouco fala galera dia 6 do desafio eu já tomei um café da manhã na verdade foi praticamente um almoço porque foi o meio dia que eu comi como vocês podem ver na foto no meu prato tinham dois ovos cozidos um pouco de abóbora cozida vagem torta cozida quiabo um potinho com shimeji refogado de sobremesa e iogurte com alumina hoje eu treinei de manhã também e eu decidi tomar esse café da manhã esse almoço mais cedo porque agora eu estou saindo pra ir pra um aniversário e lá nesse aniversário eu vou manter o desafio vegetariano talvez eu coma alguma coisa fora da dieta como por exemplo um pedaço de bolo provavelmente isso vai acabar acontecendo talvez eu tome alguma cerveja provavelmente eu vou tomar vinho e talvez como alguma outra coisinha além disso depois amanhã eu conto pra vocês como que terminou meu dia eu também vou mostrar pra vocês os macros desse dia é meio que um dia livre meio que não é eu vou comer alguma coisa se eu tiver vontade não vou fazer um dia livre e ir me obrigando a comer um monte de coisa fora da dieta e vamos ver como que vai ser tá certo gente? então até amanhã eu volto pra contar como que foi o dia de hoje e amanhã de manhã eu encerro o desafio bom, vou contar como que foi meu dia de ontem que eu falei de manhã que teve uma festa de aniversário e realmente eu mantive o desafio vegetariano e low carb pelo menos na hora do almoço que eu comi cogumelos com cream cheese que estavam muito bons comi vários tipos de legumes carpaccio de abobrinha o yakisoba que eu foquei em pegar principalmente os legumes e não tanto do macarrão enfim, tinham várias comidas deu pra fazer um almoço low carb só que eu também tomei um pouco de cerveja na hora do almoço aí depois pro final do dia a festa de aniversário foi na verdade esse almoço aconteceu às 16 horas e depois disso eu fiquei tomando um pouco de vinho e à noite tiveram os bolos aí sim eu saí da parte do low carb realmente não foi nem um pouco low carb esse final do dia mas tudo bem era um sábado foi uma data que eu me preparei pra fazer uma exceção então já estava sabendo disso e foi tudo bem eu saí um pouco da dieta e hoje por exemplo meu café da manhã vai ser só água com cafezinho e eu não sei até que horas eu vou manter meu jejum hoje talvez até o almoço um almoço um pouco mais tarde talvez até o jantar e também hoje provavelmente não será um dia do desafio vegetariano a gente já propôs 5 dias eu fiz 6 dias o Guilherme eu acho que fez 6 dias também então é isso aí foi uma semana não foi difícil manter o desafio vegetariano como vocês podem ter visto esses dias na verdade foi uma tarefa bem fácil foi bem gostoso comi diversos tipos de vegetais muito gostosos comi ovo com queijo que eu adoro de todos os tipos como vocês viram e é isso foi legal foi uma experiência bacana e agora meu próximo desafio provavelmente será uma semana ou pelo menos 5 dias de dieta vegana low carb e vamos ver como que vai ser isso mas isso vai ser mais pra frente a gente avisa vocês olá tanquinho e tanquinha estamos chegando ao final do nosso desafio low carb vegetariano mas para esse último dia então resolvi fazer um menu especial e novamente um mini desafio né de não comer ovos então o que que é o meu almoço no meu almoço eu cozinhei aquela mistura de legumes que vem brócolis couve-flor e cenoura vem tudo congelado eu cozinhei isso e coloquei meio quilo de queijo fresco batido e mais algumas oleaginosas coloquei castanha do pará nozes e amêndoas ficou esse pratão aqui que tá aí com mais de um quilo de comida também bem bonito e agradável um super saladão eu vou comer isso agora no almoço e no jantar eu vou fazer sem ovos e sem queijo e ainda assim vou bater as proteínas do dia comenta aqui embaixo então se você tem um palpite do que vai ser que eu vou comer isso aqui agora e já já volto pra te falar qual vai ser o jantar e também vou compartilhar com você meus aprendizados dificuldades facilidades e surpresas que eu tive ao longo desse desafio fica ligado bom tanquinho e tanquinha terminando aí a minha semana de desafio low carb vegetariano a minha última refeição aqui eu terei o resto dos legumes cozidos que eu comi no almoço era um pacote de um quilo eu comi mais ou menos metade no almoço e metade tá aqui e o alimento a fonte de proteína dessa refeição vão ser os mexilhões no caso eu comprei meu olho de mexilhão congelado e cozinhei no azeite com um pouquinho de suco de limão e alho além de sal e pimenta tá com uma cara ótima e eu tô bem ansioso pra provar sendo que o mexilhão é um ponto polêmico na dieta vegetariana por quê? por um lado ele é um animal e por isso não entraria na dieta vegetariana por outro lado ele não tem sistema nervoso central o mexilhão a ostra os mariscos as ameijuas enfim os bivalves e por isso algumas pessoas vegetarianas afirmam que ele não sente dor não tem capacidade de sentir dor de sofrer digamos assim e pode ser consumido é uma opção pra obter ômega 3 e alguns nutrientes etc eu não sou especialista em dieta vegetariana tô só repassando as informações que eu descobri que eu encontrei enquanto pesquisava pra fazer esse vídeo e se você tem uma opinião sobre isso pode comentar aqui embaixo também a gente tá sempre aqui querendo aprender mais mas justamente por ser uma coisa assim que eu não sabia achei bacana compartilhar e incluir aqui como uma opção diferente pra não ficar só nos ovos e no queijo e tudo então essa é uma refeição que tem proteínas e é low carb e é cheia de nutrientes sem nem ovos e nem queijos mas no caso com os mexilhões como sobremesa pra celebrar esse final de desafio eu vou comer 40 gramas aqui de queijo brie desde que eu comprei o queijo brie e abri ele vai maturando fermentando na geladeira então esse aqui deve estar mais cremoso e gostoso ainda e uma taça de vinho tinto porque ninguém é de ferro e o vinho é feito da uva que é um vegetal um alimento maravilhoso permitido na dieta vegetariana agora eu vou falar pra vocês então algumas percepções que eu tive nessa dieta alguns aprendizados dessa semana dificuldades facilidades e o resumo geral da ópera vamos lá então vou começar falando das dificuldades que eu encontrei bom na minha opinião a maior dificuldade foi manter a criatividade lá no alto conseguir sempre fazer uma refeição diferente da outra pensar em jeitos diferentes de comer ovo de comer queijo variar os vegetais também eu acho que isso exigiu um pouco mais exigiu um pouco de planejamento também e eu quis fazer isso justamente pro vídeo não ficar chato pra vocês não verem eu comendo a mesma comida todos os sete dias mas se você for tentar um desafio desse se você for tentar um período de dieta vegetariana ou mesmo low carb ou qualquer tipo de alimentação que você for experimentar eu acho que é bem mais fácil se você reduzir as opções tiver umas 3, 4 refeições padrão e rotacionar entre elas vai ficar muito mais fácil do que você tentar reinventar a roda a cada vez que você for colocar alguma coisa na boca então essa foi a maior dificuldade ao meu ver foi pensar nas coisas foi planejar fazer lista de compras porque queria realmente ficar inventando o tempo todo facilidades em termos de sabor foi muito fácil seguir a dieta eu gostei de todas as comidas que eu comi foi muito gostoso e muito saboroso dá pra ser bem saboroso mesmo comendo sem comer carne sem comer peixe sem comer frango e isso eu achei uma coisa boa provei vários tipos de queijo também que vocês viram teve um queijo que era aquele light que não era tão bom mas o outro queijo flamengo era muito bom tem queijo brie que é muito bom o queijo batido também é gostoso whisky, o iogurte grego pra comer com as frutas vermelhas tudo isso foi muito saboroso parmesão maravilhoso então foi tudo muito bom nesse sentido também foi fácil no sentido do preço eu fiz as contas aqui baseado nos menus que eu mostrei pra você ao longo dos 7 dias e eu gastei mais ou menos 8 euros e pouco por dia então é mais ou menos o preço de uma refeição fora de casa com bebida e tal e é um dia inteiro tudo isso comendo 140 gramas de proteína comendo menos de 100 gramas de carboidratos digeríveis comendo bastantes fibras comendo bastantes micronutrientes como você também pôde ver aí pelos prints da tela e todas essas informações de preço de nutrientes de ômega 3 ômega 6 proteínas aminoácidos carboidratos digeríveis fibras minerais vitaminas tudo tá muito bem formatado bonitinho num pdf que eu separei pra você eu coloquei tudo de uma maneira didática pra você ver até como funciona cada coisa como foi em detalhe o menu de cada dia quais são coisas mais baratas pra comprar quais são menos enfim tá tudo bacana num pdf que você pode baixar aqui clicando no link da descrição espero que você goste que seja um recurso útil pra você que você possa vender com esse desafio também então resumindo a questão do preço não ficou mais barato do que a minha dieta tradicional ficou mais ou menos na mesma faixa isso que ainda tem um pouquinho de vinho aqui um queijo brie de sobremesa ali são coisas que nem são realmente necessárias mas que ainda assim deixou a dieta sem ficar cara e ainda fica mais gostosa dá um pouco de varidade sem contar que eu comprei os ovos biológicos que é o equivalente ao orgânico aqui então as galinhas são criadas soltas e tal mas o que acaba acontecendo é que o ovo custa o dobro do preço normal então também daria pra economizar comprando os ovos normais eu acho que você não pode deixar o ótimo ser inimigo do bom inclusive eu descobri que tem ovos que são ovos ômega 3 a galinha é criada solta também criada no solo mas eu acho que a ração é normal só que enriquecido com ômega 3 então pra quem tá fazendo dieta vegetariana é uma boa opção eles custam 99 centimos a meia dúzia no Lidl que é onde eu encontrei esses ovos mas acabei comprando só o biológico porque era só essa semana mas eu acho que ele é um ótimo meio termo o ômega 3 porque ele é tipo 20 centavos mais caro 20 centimos a mais por meia dúzia então dá 3 centavos a mais por ovo e ele é enriquecido justamente com o ácido graxo essencial que é difícil de obter na dieta vegetariana ou vegana resumindo dá pra economizar e ainda assim ser muito saudável surpresas do desafio eu me surpreendi ao ver como pode ser prático e barato como eu falei exigir um pouco no sentido de que eu tava sempre variando os pratos mas a base da dieta realmente é muito simples ainda mais usando esse diferencial de querer coisas bem práticas como foi o caso dessa minha experiência então o feijão em lata os vegetais já congelados fritar um ovinho essas coisas são rápidas fáceis gostosas e dá pra viver muito bem comendo assim além dos queijos que já estão prontos uma coisa legal que eu achei é que não deu pra enjoar do menu talvez até pela criatividade envolvida mas eu acredito que mesmo se você repetir um pouco os pratos não enjoa porque no meu dia a dia eu não vario tanto assim as coisas e não enjoio da minha comida normal porque eu acho ela gostosa essa também é gostosa então eu acho que não enjoaria uma outra coisa é que sem os ovos e laticínios teria sido muito muito difícil atingir as proteínas todos os dias sem qualquer um dos dois grupos já seria mais complicado você viu que eu fiz isso em dois dias sem ovos e no primeiro dia dependi muito de laticínios e nesse segundo agora eu usei o mexilhão então já foi uma coisa que muita gente talvez não coma então já seria muito mais complicado e alguns desses laticínios eu nunca tinha visto no Brasil do tipo esquir ou queijo fresco batido e são justamente esses os que são mais ricos em proteína por porção então já fica mais difícil também se você não tiver esse tipo de coisa à sua disposição uma outra surpresa boa foi o saladão no pós-treino acho que foi no segundo dia que eu comi que eu peguei a salada já lavada o iogurte pronto lá acho que era esquir que eu usei e também algumas oleaginosas tudo ficou pronto muito rápido e foi muito prático muito saudável e muito gostoso então esse é um tipo de refeição low carb vegetariana que eu pretendo manter daqui pra frente porque eu achei realmente que vale a pena utilizar com virtualmente zero tempo de preparo todas as coisas consideradas a parte mais difícil foi repensar os hábitos porque a gente que já come uma dieta low carb baseada em comida de verdade muito saudável está acostumado a pensar em qualquer prato mais ou menos assim vou ter uma carne que pode ser carne peixe, frango ovo mais uns vegetais e está tudo certo só que quando você tira essa primeira metade da equação que você tira a carne dessa conta que vai fornecer as proteínas vai fornecer algumas vitaminas vai fornecer vários nutrientes você tem que prestar mais atenção na outra parte que são os vegetais e acompanhamentos então enquanto qualquer tipo de carne com qualquer tipo de vegetal baixo com amido já seria uma refeição completa agora você tem que repensar isso para justamente atingir as proteínas e também não comer alguma coisa muito rico em carboidratos então é interessante esse exercício para você poder justamente repensar suas escolhas para você poder prestar mais atenção colocar mais atenção nesses detalhes que seriam talvez detalhes de uma dieta onívora mas que são o centro da atenção em uma dieta vegetariana os vegetais hortaliças legumes enfim então eu achei muito bacana o exercício nesse sentido e tudo isso é interessante porque eu criei algumas restrições artificiais na minha dieta low carb vegetariana eu queria pelo menos 2 gramas de proteína por quilo por dia eu queria menos de 100 gramas de carboidratos digeríveis e eu queria muita praticidade eu não queria ficar demolhando feijão e também não queria usar suplemento então foram várias restrições mas quanto mais restrições você colocar na sua dieta mais difícil vai ficar fazer essa dieta então se você só quiser ser ovo lácteo vegetariano e saudável é muito fácil se você quiser ser ovo lácteo vegetariano e low carb tem que colocar um pouco mais de atenção do que a pessoa que não tem essa restrição dos carboidratos nesse caso ter receitas à disposição igual aquela sopa de brócolis que eu fiz é muito útil e tem um link para a nossa coletânea de receitas low carb vegetarianas com mais de 150 receitas aqui na descrição é o primeiro link e se você se interessa por esse estilo de vida baixo em carboidratos saudável e vegetariano você vai gostar muito tem receita vegetariana tem algumas veganas também tem algumas que a gente se adaptar mas o foco mesmo é para quem é ovo lácteo vegetariano é perfeito mais restrição ainda você podia querer ser low carb vegetariano e cetogênico aí vai ficar mais difícil ainda porque em vez de restringir os carboidratos digeríveis por dia para 100 igual eu fiz nesse desafio você talvez tivesse que reduzir para 40 30 então você tem que prestar ainda mais atenção e opções como por exemplo o feijão a lentilha outras leguminosas já não vão entrar de jeito nenhum e se você quisesse fazer isso uma low carb cetogênica vegetariana sem ovos e queijos aí seria mais difícil ainda uma dieta vegetariana estrita ou vegana cetogênica dificilmente você conseguiria fazer isso sem o auxílio de suplementos sem pensar muito bem nas suas escolhas de antemão e é claro em todos esses casos o ideal é você ter o auxílio de um profissional com experiência em low carb e preferencialmente com experiência em vegetarianismo ou veganismo para poder te orientar te ajudar a escolher suplementos a pensar em escolhas alimentares melhores em combinações de alimentos melhores porque você vai estar realmente em uma versão mais extrema das duas dietas a extrema da low carb que é uma cetogênica e a extrema da dieta vegetariana que é uma dieta vegana então é mais ou menos isso esse vídeo ficou mais longo porque foi realmente um documentário da minha semana low carb vegetariana mas eu aprendi bastante fazendo esse desafio e espero que você tenha aprendido vendo o vídeo também se inscreve aqui no canal para você receber novos vídeos sai vídeo toda semana nossa e eu vou fazer um desafio completamente diferente em breve então se inscreve ativa as notificações para receber um novo vídeo e deixa seu like se você gostou se viu até aqui não custa nada deixar o seu like para a gente continuar se falando tá certo? um forte abraço do Sr. Tanquinho